Alô você, meu querido aluno de Jaboatão! Olha quem tá aparecendo aí na tua telinha! Sou eu, o professor Rocha, pra mais uma aula de geografia. E hoje, o nosso assunto é maravilhoso, eu sou até suspeito pra falar. A gente vai completar os domínios mofo-climáticos brasileiros. Vem comigo! Amigo, você já observou que o Brasil tem uma imensa biodiversidade. Seja ela de flora, seja ela de fauna. Nós já vimos aí a Amazônia, a Mata Atlântica, a Catinga, o Cerrado. Mas hoje a gente vai falar de alguns domínios que talvez não sejam muito conhecidos, certo? A gente vai falar dos domínios de transição. Então, transição, aquele que tá entre um e outro, portanto ele vai reunir características de mais de uma paisagem. E nós iremos falar daquele item ali no número 6 que você tá vendo na tela. Olha ele lá embaixo, no Rio Grande do Sul. Inclusive ele passa um pouquinho ali pro Uruguai, pra Argentina. E é sobre ele que a gente vai começar. Nós iremos falar sobre as pradarias. Não é padaria não, é outra coisa. Pradarias ou Campos, Campanha Gaúcha. Primeiro deixa eu te mostrar a imagem. Olha que coisa linda, gente! Olha que paisagem belíssima! Até lembra ali, duas pessoas, um cavalo e tal. Foi muito usado pra pecuária. Rio Grande do Sul, né? Churrasco, tchei, lembra? E aí o domínio das pradarias, ele aparece numa região chamada de clima subtropical. Peraí, vamos contextualizar isso. A gente até já falou sobre o clima subtropical. É aquele que é um clima justo. Tem quatro estações bem definidas. Tem verão, quente. Tem inverno, frio. Inclusive podendo cair neve, pois é, gente. Tem outono e primavera ali, estações intermediárias. Então você observa nessas colunas azuis, que representam a quantidade de chuva, que de janeiro a dezembro não há problema de chuvas ali naquela região do sul do país. São chuvas bem distribuídas. Mas essa linha verdinha que está subindo e descendo, ela corresponde à linha de temperatura. Então você já conseguiu observar que ali no período de junho, julho, agosto, essa região, ela enfrenta baixas temperaturas. E aí você olha para as pradarias assim e lembra, tipo, uma paisagem devastada ou algo desse tipo. Mas não. Ela naturalmente é desse jeito. Ela tem pouquíssimas espécies arbóreas, ou seja, árvores. E ela é constituída basicamente por graminhas. Grama, grama. A gente tecnicamente chama de espécie herbácea. E aí os campos, que está ali uma paisagem que muita gente achava que era uma área pobre ou algo desse tipo, mas ele tem uma grande biodiversidade também, claro, que é adaptado a essa condição. E aí eu tenho uma notícia para você. Infelizmente, esse bioma, embora seja pequenininho, ele ali é o bioma oficial brasileiro com o menor percentual de terras em unidades de conservação, ou seja, em áreas protegidas. E isso contribui para acelerar a destruição daquela região. Mas é uma região que, ao contrário do que se pensa, ela não é pobre. Olha lá, 50... Bota na tela. 57 espécies diferentes em 1 metro quadrado de pampa. Veja que coisa maravilhosa. E aí, principalmente, essa biodiversidade, ela está nessas regiões alagadas, que são conhecidas como charcos. Elas são ali fontes de vida, tanto para a vida vegetal, quanto principalmente para a vida animal. A grande questão é que nessa região sul do Brasil, nós temos ali um celeiro agrícola importante para o nosso país. Então, muitas atividades agrícolas e pecuária também, óbvio, são feitas ali naquela região. E aí, como é um bioma, uma vegetação, um domínio relativamente frágil, ele acaba sofrendo o impacto dessas atividades econômicas. Você está vendo esse charco, essa área alagada, chega a estar escuro ali, de contaminação por insumos agrícolas, que são usados ali na prática, enfim, da própria agricultura. Mas uma outra paisagem brasileira, essa paisagem que você está vendo aí, ela fica nessa poção sudoeste do Brasil, é o chamado Pantanal. Esse é mais famoso, esse é mais conhecido, inclusive nos anos 2000, veja que incrível. A Unesco, que é um órgão super importante no mundo, declarou que o Pantanal era a reserva da biosfera mundial. Mas veja que interessante, se você pega a localização ali do Pantanal, que vai colocar na tela, veja, acima do Pantanal, nós temos a região amazônica. Do lado leste, do lado direito ali da sua tela do Pantanal, nós temos o Cerrado. Mas um pouquinho abaixo, nós temos as araucárias, temos também trechos de Mata Atlântica, os próprios campos ali embaixo. Então, o Pantanal, digamos assim, que é uma região de transição, ela é uma região misturada, portanto você vai encontrar tanto animais da Amazônia, como animais do Cerrado, plantas do Cerrado. E o interessante é que a região do Pantanal é uma região muito baixa, muito plana. Eu costumo dizer que o Pantanal é o ralo do Brasil, sabe o ralo? O ralo do chuveiro, o ralo do banheiro, a água escorre. Pois é, imagine isso. Aquela região central do Brasil, ela é formada por alguns planaltos. Então, o que é que acontece? As chuvas, quando caem ali naquela região dos planaltos, elas vão escorrer, né? Para o lado leste, uma parte, então são rios formados indo em direção para o Oceano Atlântico. E uma outra parte das chuvas, elas vão descer para essa parte oeste. Só que não tem muito para onde ir, já que do outro lado, embora eu tenha ali o Oceano Pacífico, mas do outro lado eu tenho a Cordilheira dos Andes, a montanha. A água não vai subir a montanha. Então, ela acaba se concentrando nessa imensa planície, que é a planície do Pantanal, o ralo brasileiro. E aí, a influência desses rios, de vários rios, entre eles o principal, o rio Paraguai, torna o Pantanal uma planície inundável, inclusive uma das maiores planícies inundáveis do planeta, gente. Ela não fica assim o tempo inteiro, mas quando ela está cheinha assim, você tem ali um ambiente perfeito para a reprodução de muitas espécies, reprodução e alimentação também de muitas espécies que procuram ali a região do Pantanal. Parece outro lugar, né? Ao observar essa imagem, você diz, será? Será, rocha, isso é Pantanal mesmo? Pois é, gente. Isso é natural, tá? Em alguns períodos do ano, o nível dos rios diminuem e o Pantanal fica relativamente, assim, parecendo uma planície seca, certo? O Pantanal que nos últimos anos veio sofrendo muito com a questão das queimadas. Mas esse assunto sobre questões de devastação, a gente vai falar numa outra oportunidade para vocês. O próximo slide aqui, ele vai mostrar uma coisa incrível. Você sabe que eu gosto muito, muito de planta, de animal. E por ser uma zona de transição, você percebe que animais de vários lugares do Brasil, seja de floresta, seja de cerrado, eles vão se concentrar ali naquela região do Pantanal. Por isso que é um dos lugares mais apreciados do nosso Brasil para a prática de uma coisa chamada ecoturismo. É um turismo ligado aí a essas questões ecológicas. Então, o Pantanal é um abrigo fascinante para toda essa biodiversidade brasileira. Beleza? Vamos agora falar de uma outra região, a chamada Mata dos Cocais. Cocal, lembrou? Coqueiro. Mas não o coqueiro que a gente conhece, esse coqueiro de praia, não. Essa região, aquele pontinho que você está vendo no mapa, põe o mapa aí na tela, aquele pontinho. Você está vendo ali, basicamente, Maranhão, Piauí, um trechinho ali daquela região do Ceará. Naquela região, você tem uma zona de transição. De um lado, você tem a Amazônia, a floresta mais úmida do Brasil. Do outro lado, do lado leste, você tem a Caatinga, o sertão nordestino, um lugar seco. Então, digamos que a Mata dos Cocais está nessa transição entre o lugar mais chuvoso e o lugar mais seco do nosso país. E aí, aparecem algumas espécies importantes. Entre elas, eu vou destacar duas. Essa primeira que você está vendo aí é a carnaúba. Você está vendo até uma cera de carnaúba, que é usada para polimento de carro e tal. É uma árvore típica dessa região. E o outro que você está vendo ali, os coquinhos ali, é o óleo de babassu. Você está vendo a embalagenzinha. Isso é uma atividade muito importante para essa região, porque é uma fonte de renda para muita gente. Certo? Então, as quebradeiras de babassu, elas pegam esses coquinhos e elas têm uma atividade um pouco perigosa, porque elas vão quebrando numa espécie de facão. E elas tiram dessa região essa sementinha aí, que você está vendo nessa imagem. E aí, dessa sementinha, ela vai ser levada para a indústria e vai se extrair um óleo vegetal muito bom para a indústria, para cosmético, enfim, para diversas finalidades. A última faixa de transição, essa aqui está pertinho da gente, já boa tão, é a vegetação litorânea ou vegetação costeira. O manguezal, a maternidade marinha. Isso por quê, gente? Vê que interessante. O manguezal, o ecossistema, ele está na transição entre o ambiente marinho, da água salgada, e o ambiente da água doce. Então, é uma água salobra. Depende do período da maré alta, a água fica mais salgada. No período da maré baixa, a água fica menos salgada. Mas ali, nós temos espécies, tanto do rio quanto do mar, que usam o manguezal para se reproduzir, para se alimentar. Portanto, é uma zona de transição mas super importante para ser preservada para a dinâmica das paisagens brasileiras. Ali também, naquela região litorânea, nós temos, depois do manguezal, uma vegetação chamada de restinga. Vou dizer de novo, restinga. que ela fica ali na areia da praia, até bem adaptado à salinidade. Parece mato qualquer assim, mas não. É uma vegetação de transição super importante, inclusive para conter ali a erosão marinha, o avanço das dunas. Então, é um ecossistema que nasceu naquela região. Há quem diga que tanto o manguezal quanto a restinga fazem parte da zona da Mata Atlântica. Beleza? Agora, eu queria propor um desafio para vocês. Eu adoro esses desafios. Eu quero que você pesquise e converse com alguém, coloque aí da sua cabeça qual é a importância dos manguezais para a biodiversidade brasileira. Qual a importância? Inclusive, já é Boatão que tem manguezais. Qual a importância dos manguezais para a biodiversidade brasileira? Eu queria que você pesquisasse isso e anotasse aí no seu caderno. Pois é, gente, essa foi mais uma aula de geografia. Agradeço a sua presença. Espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho desse assunto tão lindo com você. Então, fiquem com Deus. Essa é a TV Escola de Boatão. Até uma próxima aula, se Deus quiser. É rocha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho